Uma dúvida muito recorrente para quem faz importações ou principalmente as compras aqui no Brasil e que tem ali as transportadoras entregando seus produtos é por que o pacote, em vez dele ir para o ponto A ao ponto B, que seria da casa do vendedor até a sua casa, que é uma linha reta, em vez disso, por que ele dá uma volta maior? Por que às vezes ele volta a uma cidade para depois ir para a sua? Ou ele vai para outro estado para depois voltar para o seu estado? Por que ele faz uma volta tão grande, sendo que era só ele ir reto que ele chegaria na sua casa? Um pacote que estava ali talvez na cidade vizinha demora tanto chegar e quando vai para a sua cidade, ele vai para outra cidade mais longe para depois ir para a sua. Eu vou te explicar qual motivo, qual razão e circunstância isso acontece para que você entenda e não passe perrengue na hora das suas encomendas. Meu nome é Nelson Ramos e esse é o Descubra Review. Bom, se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal. Esse é um dos maiores canais aqui que vai te auxiliar sempre em compras internacionais, em compras nacionais também. Te explico ponto a ponto coisas que podem parecer simples, porém que para muitas pessoas é mais complexo. E isso, rapaziada, não deixa também de ser simples, mas eu vou te explicar do jeito que você vai entender. Essa questão dos pacotes darem uma volta maior acontece principalmente com as transportadoras. Isso acontece com elas porque nos Correios existe uma agência dos Correios para cada cidade do país. Onde não tem agência, porque tem muito pouco habitante, vai ter alguém que trabalha para os Correios, então vai sempre ter alguém ali para poder resolver para você. Então, quando você compra um pacote que o vendedor mora aqui e você mora aqui e tem ali 50 cidades no meio do caminho, essa compra vai passar em linha reta de cidade em cidade. O máximo que ela pode fazer, caso você more no estado diferente daquele vendedor, é o pacote ir para a capital do seu estado, para depois ele seguir em linha reta até a sua casa. Mas nas transportadoras, não. Infelizmente, no Brasil, como é uma coisa privatizada, existem milhares de transportadoras e sempre uma não trabalha com a outra. Então, por exemplo, se eu compro uma coisa da Shopee lá de São Paulo, e eu sou de Minas, e essa compra da Shopee vem pela Sequoia, o que vai acontecer? A Sequoia vai enviar o pacote lá e ela vai passar de centro logístico em centro logístico até o meu. Porém, é só centros logísticos da Sequoia. E vamos supor que o centro logístico mais próximo da minha casa fica muito longe. Ele vai passar por lá. Então, por exemplo, aqui está São Paulo, aqui está Minas Gerais. A Sequoia tem centro logístico aqui, tem na minha cidade, porém, a outra cidade que tem no meio do caminho fica lá na Bahia. Então, muito provavelmente, esse pacote pode acontecer dele vir de São Paulo para a Bahia, no caso, sul da Bahia, que é pertinho daqui, que da Bahia ele vem para a minha cidade, sendo que se ele fosse em linha reta, ele chegava mais rápido aqui. Isso acontece muito comigo, principalmente quando eu compro aqui em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, mais ou menos ali, porque eu moro do outro lado de Minas, que é no leste de Minas. O Triângulo está cá e o leste está cá. E é o seguinte, quando acontece isso, o que acontece comigo? Eu compro uma coisa do Triângulo Mineiro, essa compra vem para São Paulo, vem aqui para o norte de São Paulo, que é próximo. Então, ele vai do Triângulo para o norte de São Paulo, para daqui ele vir para a minha casa. Então, tipo, ele dá uma volta em outro estado para depois chegar aqui. E é só por causa disso, rapaziada. É porque não tem uma agência de cada transportadora em todas as cidades. Não tem. Então, dependendo da transportadora que traz o seu pacote, se ela não tiver agência, não tiver responsáveis ali por entrega em todos os locais, ele vai fazer uma volta maior, vai ter uma logística maior para entregar seu produto. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece. Vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às 3 da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. Clica lá e aproveita. Até a próxima.